E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, esse é o canal dos Garotas Entre Livros. Hoje é dia de resenha, nós vamos conversar aqui, ó, sobre esse livrinho, os crimes ABC da Agatha Christie. Bora lá? Bom, o livro, vou trazer algumas informações pra vocês, tá bom? E todas são a respeito dessa edição maravilinda. Ele é da Agatha Christie, tem 258 páginas. Essa edição especificamente foi publicada aqui em 2015 pela HarperCollins Brasil. Ele se encontra no gênero Mistério e eu dei 4,5 estrelas para ele. Bora para um resumo. Aqui é uma investigação do Perot, que é o investigador mais famoso da Agatha, né? Não é, não sei se ele é o meu favorito, eu gosto muito da Miss Marple também. Enfim, mas o Perot é muito inteligente, é muito sagaz e ele... sensacional. Então vai começar, o livro vai começar com ele recebendo uma carta. E nessa carta ela vai estar endereçada especificamente a ele e comentando a respeito de um crime que vai acontecer em uma determinada cidade. verdade. Então, uma pessoa vai morrer na cidade X, na verdade na cidade A. Então, ele não leva assim, ele fica meio coisa assim, meio... Será que é? Será que é um trote e tal? E até que acontece mesmo o crime e ele fica sabendo, ele vai até o local e aí ele descobre que uma senhora foi assassinada dentro da sua loja, de uma tabacaria, ninguém viu nada e a única coisa que se encontra lá, que é mais ou menos uma pista, é um guia de trens que se chama ABC. Inclusive, a carta que é enviada ao Perot é uma carta assinada com ABC. E aí começa assim uma investigação, ele leva isso até a polícia, começa a desenvolver o que iria acontecer a seguir. Aí ele recebe a segunda carta. E lá eles dizem, ó, o criminoso, né, tipo, te peguei na primeira, vou te pegar também nessa segunda. É uma carta falando pra ele onde é que vai ser o próximo crime. Na cidade B, tal dia, porque ele especifica até o dia em que vai acontecer o crime. Dito e feito, gente, ali mais uma pessoa é morta agora, uma jovem mulher, né, E ele não consegue entender quais são as ligações, né, Entra um investigador da Escola Selenear e o crime começa a ganhar manchetes, Vai ficando uma coisa assim mais estrondosa, né, Porque já foi o A, B, eles esperam agora vir o C, Porque eles já perceberam um padrão no assassino, que é matar pessoas na cidade A com o sobrenome A, Na cidade B com o sobrenome B, e provavelmente na cidade C vai também ser com o sobrenome C. Então eles ficam assim, em alerta, esperando, porque eles não têm muita pista. A pista é que quando acontecer o próximo crime, infelizmente tem que morrer mais alguém, Pra que eles possam tentar desvendar mais alguma coisa. E dito e feito, acontece o crime C, e uma pessoa, agora um homem, é assassinado, né, E novamente eles não conseguem encontrar nenhum tipo de padrão, Porque assim, não é uma, tipo, não são senhorinhas de tabacaria. O único padrão são as letras do alfabeto, e em todos os corpos tem o guia de trens ABC, Que é um guia de trens da Inglaterra, que vai mostrando todas as estações em ordem alfabética, né, De início ao fim. Então, é muito, eles ficam assim, muito, é o único padrão que existe. Eles formam até uma força-tarefa, né, entre os familiares, aqueles que perderam seus anos queridos nesses assassinatos, Nem a forma de assassinato é padrão, né, cada caso acontece de uma forma diferente. Então, e isso é divulgado também, né, pela imprensa, começam a se divulgar, E as pessoas começam a se mover pra tentar descobrir quem é um assassino, Inclusive a gente, né, que tá lendo o livro. Então, a gente vai descobrir ali, e ir descobrindo conforme o livro vai se desenvolvendo, O que que tá acontecendo. Nós temos um principal suspeito, que é uma outra pessoa, Que, inclusive, o nome dele começa com ABC. Então, ele é o principal suspeito de tudo, né, E a gente vai começar a desconfiar, principalmente, Por conta das coisas que vão acontecendo, E ele se encaixando em todo o padrão ali, Em todas as suspeitas, é meio que ele se encaixa. Só que o Poirot é, obviamente, um cara muito sagaz, muito esperto, E ele vai desenvolver uma linha de raciocínio ali, Que muitas pessoas não vão levar tão a sério, Até porque ele tá numa idade em que O povo tá meio que cagando ali pra o que ele pensa, né. Então, ele já tá meio que sem prestígio, né. Enfim, é o que acontece, né, Quando a pessoa vai envelhecendo, Ao invés de receber a honra por tudo que fez, Ela vai ficando sem prestígio, E é o que acontece com o Poirot também. É... Mas ele é um cara muito inteligente, Ele é muito sagaz, Então, não é qualquer coisa que vai deixar ele abalado, não, E a falta de prestígio dos outros, não. Então, ele vai desenvolver a própria linha de investigação, E vai questionar as pessoas, os parentes, E vai desenvolver ali algo, Até ele descobrir quem é o verdadeiro assassino, Quem é o culpado por tudo isso, E as motivações, obviamente, né. É muito interessante, gente. Eu gostei bastante do livro, Já falando aqui na minha opinião. Eu achei muito, muito bom. Ele é, inclusive, o primeiro livro do desafio dos 12 livros para 2024, Que eu li agora, finalizei ele em fevereiro. E eu achei muito bom mesmo. É... Eu não tava esperando que fosse acontecer o que aconteceu, Porém, por que que ele não ganhou 5 estrelas, Se eu achei ele tão bom assim? Porque eu achei que pra acontecer, Todos esses... Não os crimes em si, Mas... É... A pessoa que planejou tudo isso, Ele teve uma... Uma linha de coincidências muito irreais pra mim, sabe. Muitas coisas contribuíram pra dar muito certo pra ele. O Herói até fala, assim, Que tudo começa com uma dose de sorte, né. O assassino, ele mata a primeira vez, E é sorte. A segunda vez também é uma sorte. Até que a sorte para de cair pro lado dele. Que acontece dentro do livro também, né. E aí, só lendo pra descobrir. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei assim, O quê? A gente tem uma certa dose de sorte aí. Mas o nível de coincidência me incomodou demais. Eu falei, quando chegou na resolução final, E ele explicou a questão toda, Eu falei assim, Ah, não, gente. Isso daqui pra mim é meu limite de coincidência. É muita coisa se encaixando pra dar muito certo. Então... Deu uma quedinha aí, Eu desgostei nesse sentido. Então, apenas por esse motivo, O livro ganhou 4,5 estrelas. Ainda assim, gente, A Agatha é uma autora que sempre me surpreende. Ela, assim, É muito simples. Vou dizer pra vocês, Ela não busca coisas mirabolantes, Assim, Ah, não sei. Não, não tem nada tão mirabolante, assim. Nem na narrativa dela, sabe. Não tem crimes sangrentos dentro do... Um crime pode ser sangrento, né. Mas não tem aquela coisa, assim, Na narrativa pesada, Nem nada disso. São histórias que te fazem querer investigar, sabe. Ela faz isso com a gente. Então, é genial, assim. Ela tem uma escrita, assim, maravilhosa. E a gente se prende ao que ela tá descrevendo, né. E olha que os investigadores dela nem são os narradores principais do livro, né. Mas ainda assim, a gente se envolve, consegue se encantar com eles e se apegar a esses personagens. Eu acho, até o momento, que a Miss Marco é a minha favorita, né. Mas ainda assim, todos eles são incríveis. Então, ela tem essa qualidade nela, né. De nos enredar no que ela tá escrevendo. E nos levar pelo caminho que ela prefere. Então, não tem livro ruim de Agatha Christie. Este é o meu sétimo livro dela. E nenhum, pra mim, foi ruim. Todos foram excelentes. Tem esse ponto aí. Perdeu meia estrela porque coincidência demais. Mas ainda assim, sensacional, gente. Eu indico muito a leitura. Essa edição, especificamente, vem no box da Rappercorns, né. Três livrinhos. Eu tô fazendo a minha coleção da Agatha toda dentro desses box dela. Não sei se é o set. Mas eu vou deixar o link do box, tá bom. Pra vocês comprarem lá na Amazon, caso te interesse o livro. Vai tá saindo resenha escrita desse livro lá no blog também, tá bom. E se você quiser ler, é só ir lá e conferir. E o link da Amazon, você comprando o livro, o box no caso. Ou qualquer outro item pelo meu link. Você vai tá ajudando o canal a crescer cada vez mais. Beleza, meu povo. Eu vou ficando por aqui, lembrando sempre de te convidar para clicar no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. Bora comigo nessa jornada de conhecer mais livros? Vai ter muito mais Agatha Christie aqui. Todos os livros que eu já li dela, eu já resenhei. Eu acho que tem todas as resenhas de todos os livros dela que eu já li aqui no canal. E se eu não tiver, um dia a gente já faz. Se tiver faltando algum, vou até conferir isso. Se tiver faltando algum, eu faço resenha aqui também. Tá bom, meu povo? É isso por hoje. Em breve, muito em breve, volto com muito mais pra vocês. Obrigada por me acompanhar até o final deste vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho